Ei, quem me escuta? Escuta Música, arte Eu me escuto Vê se me escuta Em samba com a chuta Escura Quando ela escuta Vamos mostrar o que eu Prestou Escuda Quinto Escuta O teu choro já não toca Eu mando mim Diz que minha voz sufoca Teu violão Abrocharam-se as cordas E assim Desafina E formam as rimas Da nossa canção Voltamos! Aê! Esse é o episódio 17 Do podcast Escuta que é bom Estamos aqui com o Augusto E Pedro Da galera do Samba Urgente Samba Urgente Que faz o melhor samba de Brasília No meio da rua Que tá agitando essa galera Botando todo mundo pra samba Eu adoro samba, inclusive E falando em samba Nós estamos aqui com o outro convidado Muito do especial Que é o William O sambista oficial da nossa collab E aí, William? Olá, muito boa noite Minha gente Primeira vez que eu venho aqui No podcast da Escuta Muito honrado de estar aqui Com o Samba Urgente Que faz de fato O melhor samba de Brasília O William já podia acabar O podcast agora E já tá assim Ótimo Olha a responsa E é isso aí, gente Vamos começar? Vamos começar Já começou A gente Mas você não vai falar nada, Felipe? Não, eu vou deixar pra vocês Hoje eu vou ficar escutando aqui E tal Ficar observando Hoje a gente vai dar uma passeada Pela história do samba Vamos falar sobre umas curiosidades Vamos bater aquele papo bonito Aquele papo gostoso swingado E vamos lá Vamos começar Vamos começar falando da história, né? Porque esse é o nosso primeiro episódio Pra quem tá chegando agora no podcast Escuta que é bom A gente começou falando de música brasileira Música latina Depois fomos pro sertanejo Funk Pra especular aí O que é que faz a cabeça de geral E agora nessa série especial Queremos trazer aí Tentar falar de todos os gêneros Todos os ritmos Subestilos também, né? Porque tem uns que desdobram Então vamos falar um pouco da história Do samba Vamos Pra quem tá ouvindo a gente agora Tipo a geração 2000 Que tá chegando agora Passar limpo aí Essa história toda Vamos contar aqui, claro Com o William Nosso redator especial De samba na escuta E os veteranos Aí de Brasília Conta pra gente Mais ou menos Como que vocês tiveram a influência E pra isso vamos Pra quem tá ouvindo a gente Conhecer um pouco Da história geral do funk Ó Do samba Eu já ia falar do rap de novo Uma história geral mais do samba Ou da nossa história Sim Perpassando, né? Pô, eu conheci aqui Primeiro disco que eu tive acesso Vocês chegam a lembrar e tal A gente Tem criado escutando o samba Desde pequeno, né? Dentro de casa Minha mãe escutava muito A música brasileira Mas principalmente o samba Então a gente tem Eu pelo menos tenho Umas memórias afetivas Assim de com 6, 7 anos Eu já escutava um CD de Chorinho Eu já escutava Pô, Jorge Aragão Minha mãe escutava Assim, todos os CDs Ela comprava A gente ia pra escola, né? Tu lembra? A gente ia pra escola Escutando Martinho da Vila Então tanto meu pai Quanto minha mãe Assim, os dois Sempre tiveram uma influência Grande de samba Mas minha mãe Principalmente A gente cresceu Não tem um final de semana Em família Que a gente não tem impressão De estar escutando samba Até hoje, né? É o programa favorito Da família E a gente tem vídeos Dos filhos do Pedro, né? Eu não tenho filhos Mas os filhos do Pedro A gente tem vídeos Eles com 7 meses de idade A gente já fazendo samba Dentro de casa E os meninos sambando Assim Então é uma coisa no DNA já Massa E tem vários marcos, né? Que vão sendo assim Virando páginas, né? Na história Sim O que a gente pode aí Ressaltar na Desde a criação O que vocês lembram Assim, que vocês sabem Que você pode falar Pô, esse aqui É um dos marcos zeros Do samba, assim Do samba Não na minha vida Mas do samba como estilo Do samba como estilo Ah, o marco zero Que a mídia E muita gente aponta Como O surgimento do samba No Brasil, né? Óbvio que todo O acontecimento Um marco zero Ele tem um contexto Social e todo Pra que aconteça Aquele marco zero Ele não surgiu do nada É um Big Bang Que surgiu do nada, né? Ele tem sempre Um contexto O que apontam muito É a gravação Pelo telefone Do Donga Que é apontado Como o primeiro samba Gravado Mas lógico Para o samba Chegar a ser gravado Ele tem ali Pelo menos 30 anos 40 anos Anteriores a ele Que já estava florescendo E essa cultura pegando O que apontam muito Por exemplo É a casa Algumas casas Os terreiros Porque o samba Ele tem uma matriz africana Principal muito forte E que quando Essa matriz africana Principalmente Depois da guerra do Paraguai Que muitos soldados Pessoas que moravam na Bahia Decidem se instalar No Rio de Janeiro Que o samba Ele começa a misturar O tempero baiano Com o que já existia No Rio Que era a capital E óbvio Por ser capital Ela já tinha uma influência europeia E algumas coisas mais fortes E aí vai misturando Um pouquinho disso Mas o samba Ele tem Um surgimento Que vai datando Principalmente dos terreiros Da época Que vai fazendo Essa mistura da Bahia Com o que estava sendo Tocado no Rio na época E é isso Acho que Com a abolição da escravatura Surgiu uma possibilidade De maior mobilidade De pretensa A maior mobilidade Então Havia esse fervor na capital Que na época Era o Rio de Janeiro Inclusive se debate isso O samba é baiano O samba é Onde é que o samba surgiu No Rio de Janeiro Ou na Bahia E é claro que Assim O entendimento Majoritário É de que ele se consolidou No Rio de Janeiro Enquanto um ritmo Enquanto um ritmo Original Mas a influência baiana É determinante Então acho que Comprar essa Essa briga É igual biscoito Da Gênesis Exatamente Mas um dos Que mais apontam De origem do samba No Rio É a casa da Tia Ciata Tia Ciata era Onde o pessoal Se reunia Para comer um pastel Tomar uma birita No início Século Do década de 20 Mais ou menos Onde foram se aglomerando Nesses amantes Desse novo estilo Musical Que ia surgindo A casa A Tia Ciata Ela era A número 2 Na hierarquia Que a mãe dela Era mãe de santo E a Tia Ciata Então óbvio Imagina se você mora Sua mãe é mãe de santo E você já tem Essa influência religiosa Dos batucos e tal O que que já era O samba no início Ele tinha uma questão Da percussão Muito mais forte Do que ele tem hoje Isso a gente vai falar Até depois Que ele vai ser perdendo Ao longo do tempo Essa influência percussiva De ter muito forte A presença do tambor E tudo Quando o samba Vai virando mais comercial Quando vai virando Uma questão muito Da classe média Da classe alta Ou vi Ao longo do tempo Que você vai perdendo E aí colocando Muito mais a questão Da harmonia Das cordas Mas o samba Ele nasce muito forte Com a questão do batuque Ele nasce muito forte Com a questão do tambor Pulsando no terreiro A Tia Ciata De todos os grandes nomes Do início Do samba carioca Frequentavam a casa dela E dessa tradição Matriarcal Que tem a cultura africana Então ela era O grande ponto de referência E aí tem muitos cariocas Que consideram que foi lá Que o samba surgiu E ainda que falte Elementos assim Como o batuque Sei lá Outros elementos percussivos Dentro do samba Ele está ali presente Pela rítmica Você vê que Você sente De qualquer forma Que seja um batido de violão Você já sentiu Que a rítmica é pautada É porque a harmonia Foi sendo incorporada É claro que Essa matriz percussiva Persiste E ela é determinante Na delimitação Do que é o samba Mas Você tem movimentos A bossa nova Então o samba Hoje é entendido Com outros Com um rebuscamento Maior harmônico E o que é ótimo É um acréscimo Agora a percussão É É nos sambas de vocês Vocês não abrem mão Está sempre um grave Pesadão A galera que vai pelo grave Também A gente tem É bem baixo Para o trabalho Você é contra Sim contra Sim contra Sim contra Sim contra Perdão Perdão Você é contra Massa Você ia falar né Sim Aquela pergunta clichêzona Mas que todo mundo gosta de ouvir A gente sabe um pouquinho Das referências de vocês A gente sabe que vocês Misturam de tudo No samba urgente Cada edição Tem uma Tem uma Bagunça arrumada Digamos assim No evento de vocês Eu queria saber um pouquinho Das referências de vocês No samba E na música brasileira O que é que vocês Começaram ouvindo Desde moleques Que carregam até hoje Eu vi vocês falando De Jorge já Eu queria saber um pouquinho disso É Vou falar acho que Da nossa família Que a gente começou Mas que parece muito Com a história do grupo inteiro Que são 12 integrantes Então para falar do samba urgente Eu vou tentar falar De uma história geral do grupo Mas Principal A matriz Um dos pilares muito fortes É o choro Porque todos se conheceram No clube do choro Aqui em Brasília Que é uma referência nacional De exportação de músicos Brasiliense para o Brasil afora Então Você começou no clube do choro Com quantos anos? A gente se conheceu lá Com 11 anos Todos Desde moleques Desde moleques E o choro Foi uma escola Acho que foi uma forma De a gente se introduzir Na música Mas todo mundo ouvindo Bossa Nova Samba E pagode Eu acho que Vem daí Essa mistura Que a gente Faz questão De colocar E colocar Música instrumental Na rua Porque por mais Que tivesse Essa erudição Ali De ter Essa questão Do choro Que é um instrumental Muito pesado Mas a gente Nunca deixou De ouvir O nosso forró Nunca deixou De ouvir Um magnífico Nunca deixou De ouvir Minha mãe Ela chorava Nossa Banda Eva Minha mãe chorava As pitancas Eu vi no regional do Rossi Direto Então É que a cara Muito de Brasília Que é essa mistura Que a gente tem Então foi muito natural Quando chegou O Samba Urgente Que é um projeto De samba Na rua Que é aquele negócio Gratuito No asfalto mesmo Que a gente começou Tocando choro Mas aí A gente começar Aí depois do choro Vinha um Cartola Vinha um Chico Aí depois Vinha um Jorge Aragão Fundo de Quintal Aí avançando a noite Quando viu o Herói Solta Samba Quando viu o final da noite Hoje a gente tem Uma presença A gente faz um bloco Um dos blocos Mais movimentados Do Samba Urgente Que a gente vê a galera Cantando a plenos pulmões É o bloco de axé É na hora que a gente Puxa a raqueta Que puxa Sabe Puxa Timbalada Puxa Fui embora meu amor Chorou Todo mundo canta Daqui a pouco A gente vai falar Inclusive disso Desse intercâmbio Entre o Samba E outros estilos Mas pra gente fechar Esse primeiro bloco Indica aí uns sons Pra gente tocar Aí pra galera Que é aquele Aquele selo Escuta que é bom Aquele Não, mas vamos Vamos naquele Tipo assim Raiz mesmo Assim É, tipo assim Isso aqui É onde começou o Samba É Indica um choro, né? A gente falou pelo telefone, né? Que é um marco Do Donga Eu acho que um Cartola Também É Um acontece Boa Do Cartola É bonito Toca o coração Esquece nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece E pra fechar a trinca aí E um chorinho Um chorinho Chorinho animado Puxado Eu acho que um Um jacó do bandolim Açanhado É, um assanhado Fechou então Então lança aí Escuta que é bom Escuta que é bom Isso aí Tá, mas e aí Como que o Samba Ele saiu dos terreiros E começou a ganhar O Rio de Janeiro E depois o Brasil inteiro Copacabana, Leblon Ah, eu É Como é que chegou nos barzinhos Nos botecos E virou tema de novela das nove Eu acho que É importante É Dar um contexto Pra pessoa entender O tanto que Pro Samba chegar A tocar nas rádios E ser cantado Porque Principalmente No início do século passado Nem faz tanto tempo assim Você podia ser preso Se você cantar Samba É verdade Teve uma marginalização Uma marginalização Porque o Brasil Enfrentou Logo depois que proclamou A república Teve a libertação dos escravos Em 1888 Em 89 Foi proclamada república Aí o governo Se via com um problema Pra eles um problema Do tipo Temos uma massa De ex-escravos E descendentes Desses escravos E o que faremos com eles Era o problema do governo Porque eles achavam isso Um problema E aí eles tiveram Uma solução Muito ótima Que foi embranquecer A população brasileira E esse embranquecimento Ele veio de duas formas Não só físico Que foi quando eles Apoiaram a imigração europeia Que veio aquela massa De italianos De alemães Até a japonesa também Mas eles queriam embranquecer Não só fisicamente Mas culturalmente Então Criminalizando Então tudo Eles colocaram um crime De vadiagem E que eles conseguiam Colocar ali tudo De vadiagem Montava com identidade Capoeira Capoeira foi proibida Dentro de vadiagem Os terreiros de macumba Que hoje Ganha às vezes Uma conotação pejorativa Mas por preconceito religioso Já vem dessa época E o samba Entrou nessa Então o samba Se você fosse Cara Tem vários relatos Da galera Antiga Que fala que às vezes Estava fazendo um samba Na rua Um delegado Na época No Rio Chegava E mandava arrancar tudo Tirar o som E mandava todo mundo embora Então Igual acontece em baile funk Hoje em dia Exatamente Então tem uma música Que fala Madame diz que a dança Não melhora Que a vida piora Por causa do samba Madame diz que o samba Tem pecado Que o samba Coitado Devia acabar Que o samba Coitado Devia acabar Madame diz que o samba Tem cachaça Mistura de raça Mistura de comata Me diz que o samba Democrata É música barata Sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Que é a mesma coisa Que passa o Renan da Penha Hoje no funk Porque se eu falo Que o funk tem pecado Que o funk tem Que devia acabar É música de gente Ralé Que é a mesma coisa Que o samba passou No início do século Então essa criminalização De quem fala Que gosta de samba E não apoia o funk Você tá A sua carne Que tá doendo também Porque no início do século Era o samba Que passava por essas Mesmas coisas E alguns historiadores A galera que estuda Mais a fundo a música Afirma que O samba só foi começar A ser aceito Infelizmente Quando ele foi Embranquecendo Quando ele foi Perdendo a matriz africana E foi ganhando Uma influência europeia E que vai ser Massificado também Porque é quando O sistema realmente absorve Exatamente As gravadoras Que ainda tinham Um poder muito forte As rádios na época Elas só começaram A aceitar o samba Quando teve uma influência Da harmonia Do cavaco Do violão Maior Das cordas E menos batuque E menos batuque Pra agradar mais Vocês percebem isso Até hoje? Assim por exemplo Hoje a gente Tem pouco samba Em balada Por exemplo Em casas de Noturnas Se não for uma balada De samba Raramente toca Por exemplo Aí a gente pode citar Os únicos que tocam Assim De o cima Atitude 67 Ferrugem É Ferrugem Toda uma galera branca Que tem Teclado metal Pra caramba No som E que Traz pouquíssimo Do samba antigo Assim Até diz que traz Mas na real Não traz nada Assim Vocês acham que isso Acontece até hoje Assim Que pro samba ser aceito Por todo mundo Não pode ser o grupo É Não pode ser Um Um grupo que parece Que foi feito De um boteco da Coab Tipo assim Não pode ser um Vopserano Que vocês devem conhecer Tem que ser um De branco É Eu acho que Você quer Cara Eu acho que O mercado Fonográfico hoje O samba Tá bem Assim Foi bem alijado Na década de 90 O samba O pagode Você teve Grandes grupos Como Só pra contrariar Raça negra E hoje em dia Catinguelê E hoje não Hoje eu acho que o sertanejo Domina essa Majoritariamente E hegemonizou mesmo Hegemonizou Sim Até um tempo atrás Todo domingo Era obrigatório Ter Sim Um ato popular Tepichote Então é claro que Essa Essa questão comercial Contribuiu também Então a gente Tem Acho que poucos nomes Os que você citou agora De ursinho E que são nomes Mais associados Ao pagode Ao Se a gente Tentar O pop Exatamente Se a gente tentar Puxar nomes Do samba Que estão na grande Mídia Hoje a gente Tem menos Menos grupos E referências Do que a gente Já teve Há 20 anos Atrás Tem exemplo Por exemplo Acho que o próprio Ferrugem No começo da carreira dele Ele cantava mais samba E tal Mais pagode Assim Ele só veio a ser Sei lá Ele só chegou Anaglobo Por exemplo Quando ele deixou O som dele mais pop Isso aconteceu Com a Turma do Pagode Também Vai acontecendo Com outros grupos Porque a Turma do Pagode Vocês lembram Que eles tinham Um sambão de terreiro Assim Nada ligado Só a percussão Mesmo e tal Ninguém conhecia Hoje Que eles popularizaram mais Essa massificação Essa padronização Acontecendo Tipo com a Anitta A Anitta O funk que ela faz hoje Você vê que ela já é Completamente Para o mercado externo São pouquíssimos elementos Pouquíssimos elementos Do funk que ela fazia antes O samba A gente percebe muito isso Eu não sei se Aí eu já não consigo Fazer essa Essa linha Em relação a se É o mesmo preconceito Que havia naquela época Já passou tanto tempo Que essas influências Elas Ao longo das décadas Vão se misturando E aí Não tem como você falar Que ainda é Uma questão de preparação Reconceito com a matriz africana E tal Mas que eu tenho Colegas aqui em Brasília Que começaram com grupos De samba E hoje tem que ter grupo De sertanejo Para sustentar a família Porque não consegue Tocar samba em balada Porque simplesmente Não vinga Para o dono lá Da balada Da boate que ele toca Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo A gente tem aqui Quando todo mundo Dizia que samba Não dava público Não dava A gente está botando Sete mil pessoas Todo mês Para ouvir samba Então tipo É muito Eu acho que Como você comentou Para envelopar isso Para uma venda comercial Está tendo que passar Por uma Pasteurização Que perde muito Da raiz mesmo Do samba A gente não tem Alguém que faz Samba mesmo Com uma questão De batuque De percussão muito forte Que alcançou Ao som O sucesso nacional Massa Então já que a gente Está falando aí De samba e pagode Pagode e samba Isso é um ponto legal De se falar Inclusive tem uma entrevista Massa do Zeca Pagodinho Para o Jô Vocês já viram Essa entrevista Solta aí Ô Zeca Qual é o samba Que você gosta mais? Partido alto Samba de roda Ou pagode E qual é a diferença? Pagode Para o partido alto Por exemplo Bom pagode Esse negócio O samba O samba É aquela batucada E tal Mas o pagode É a mesma coisa Por exemplo A gente pode agora Fazer o samba aqui Né? Só que o pagode Você vai Você não vai fazer O samba enredo O samba enredo É aquilo O cara fala assim Samba Aí o cara que é leigo Aí fala assim Samba é o que? Aquela batucada Ah vamos embora Pra avenida Não é? Então tem Vários tipos de samba Tem o pagode Tem o partido alto Tem o proviso Samba enredo Samba enredo é fevereiro É fevereiro E o pagode é o ano inteiro E o pagode Para o partido alto Não tem muita diferença Tem Bom Já vi que tem Tem que saber né Tem que saber Tem que saber Versar Tem que saber Improvisar E o partido alto O partido alto Também Tudo tem que saber E você não tem Chegou o isto Olha aí Zé Tá bom? O Zeca Você gosta mais De que tipo De samba Pagode? Mesmo? Claro Eu gosto do pagode Mas o que acontece Essa coisa é uma coisa Meio confusa Da gente responder Há oito anos Que me fazem Essa pergunta E eu não consigo E eu vou levando Assim É, é Não é O que eu ia falar Qual é a diferença Não tem diferença É a mesma coisa É igual né É igual mas é diferente Claro Falador passa mal Rapaz Falador passa mal Falador passa mal Rapaz E é isso Zeca Pagodinho Não estudou o suficiente Ou é realmente isso É tudo a mesma coisa E só são rótulos Que são colocados diferentes Olha Eu acho que a gente pode Destacar algumas características De cada um Dessas Sub Especialidades Ou vertentes do samba Que eu acho que São determinantes Quando você quer caracterizar Por exemplo Um partido alto É claro que tem a questão Rítmica Né Que é Mas tem a questão Por exemplo A partir do alto Tem a questão da improvisação É Daquela É quase que uma Uma embolada Uma coisa assim De se improvisar Os versos E dentro do Né De uma estrutura Já pré-existente Existe uma espécie Existe uma espécie De um embate Ali Seria uma característica Né Que a gente poderia enaltecer É Samba Canção Tem uma questão O samba de breque Por exemplo Que é um estilo destacado Do samba Por que que tem esse nome? Porque ele tem um breque Uma pausa súbita No meio do samba Em que o cantor O versista Ele conta uma história Que vai desde A história de um gago apaixonado Até um A ação De um delegado Que está preocupado com a ação Dos sambistas Enfim É muito diversificada Essa Essa seara E eu acho que assim É tudo samba Mas A gente consegue destacar Alguns elementos rítmicos E na E na temática Né De cada um Desses 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 subtipos E de movimentos também Porque querendo ou não Eles podem ser enquadrados Estão associados Claro Estão associados Só da minha opinião Rapidinho Eu acho isso A maior Desculpa A maior perda de tempo Da história do samba Ficar discutindo isso É só pra quem estuda a música Não Mas nem pra quem estuda Porque pra quem faz samba Final das contas Não, não existe esse negócio Cara, existe samba Ponto Aí você tem Algumas subdivisões Tipo assim Alguns Como ele falou do samba de breque O samba enredo e tal Mas a gente perguntar Qual a diferença do samba do pagode O Zeca Pagodinho se enrolou E o pagode Porque Cara, não tem diferença Pagode Ele é muito mais utilizado Como uma Um estigma Não, é porque estigmatizou Quem fala Ah, eu gosto de samba Eu não gosto de pagode Você não tá entendendo nada Então Porque cara O pagode Ele é mais um termo Que era designado Pra falar Tipo Sobre uma Uma reunião Uma festa Então a música Do Paulinho da Viola Que é Domingo Lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode Que você não pode imaginar Por quê? Era onde rolava a feijoada Era um encontro É um encontro É um pagode em Brasília É nada mais do que É um pagode em Brasília Mas o pagode Ele não é nada mais Do que uma reunião Do que uma feijoada Sentar pra tomar Uma Reuniu pra tocar samba É um pagode Exato Só que o Salgadinho Que era o líder Do Caxinguele Que é um compositor Muito bom O Salgadinho falou Cara, eu escutava Naquela época Não tinha cifra Não tinha revistinha Não tinha internet Eu era vidrado Em Jorge Aragão Eu era vidrado No fundo de quintal Então Quando eles vinham Pra São Paulo Que o Salgadinho Era de São Paulo O Jorge Aragão O Monarco Todos esses caras Eram acompanhados Pelo grupo do Salgadinho E ele falava Que ficava escutando O CD Porque não tinha cifra Então ele ficava tirando De ouvido Pra quando os caras viessem E quando ele Conseguiu mostrar O trabalho dele No início da década de 90 Disse que a mídia Falou que ele fazia pagode Mas ele falou Cara, eu nunca me senti Como um pagodeiro Eu sempre fiz samba E eu sempre fiz samba Então não tem essa De que eu faço pagode Cara, faz samba Você faz samba Não tem essa De fazer pagode E o pagode é isso E o samba é aquilo Existe a grande matriz Que é o samba Dela deriva outras coisas Mas quem fala Que eu só curto samba Meu Eu só curto samba E pagode Eu não gosto Ah, velho Não entendeu nada Essa daí vai cutucar Bastante gente Não, o pagode Cara, o pagode Ele é uma reunião De pessoas Tem subdivisões Óbvio que tem alguns grupos Que hoje O que a gente chama de pagode Como o Pedro Observou muito bem Tem algumas diferenças rítmicas Um que falam Que é uma revolução Assim, uma Realmente uma diferença Muito grande Musicalmente de ouvido É a introdução Do banjo Do tantã E do repique de mão Quando você coloca Esses três Que foi o fundo de quintal Na década de 90 Que traz esses três instrumentos Realmente você tem Já uma pegada Uma batida Tanto na pegada Do banjo Que já é diferente A do cavaquinho Do repique de mão Nas viradas Fazendo uma virada Entre a música e outra Que você já tem Uma diferença do samba Mas de resto Ficar nessa guerrinha De eu faço samba Eu faço bala Isso não existe Isso não existe E também no estilo de vestir E tem todo um contexto O do pagode É um cara do sapatênis E o do samba É o Diogo Nogueira Já falou isso Ele falou Cara, eu considero Que eu faço samba E faço pagode E no final Ele falou Cara, eu faço samba Sim, nessa linguagem Nessa linguagem de hoje em dia Na atual conjuntura O samba é o crime E o pagode É a organização criminosa Eu já li um texto Na internet Falando que o Alexandre Pires Ficou famoso Fazendo pagode Mas que hoje Ele faz samba E eu fiquei Pelo amor de Deus É que eu vejo mais como um elitismo Assim, as vezes a pessoa fala Eu gosto de samba Eu gosto de cartola Eu gosto de Chico Buar Eu gosto de daqui Eu acho que ele precisa colocar um terno Que ele virou sambista Ele não é mais pagodeiro Exatamente Se a música agrada elite É samba E se é Aí o favelado Ele curte pagode É isso? Então assim, não existe Cara, o gênero é o samba Aí você tem algumas divisões Que podem ocorrer Como você falou De samba enredo Tal, tal, tal Mas o pagode É muito mais uma Você sentou pra fazer um samba Você tá fazendo um pagode E vice-versa Mas tem uma parada Que é muito Própria da mídia E tipo assim Da mídia de música Que é de botar esses rótulos Botar em caixinhas e tal E que não é de todo assim Não é de todo ruim Porque pro trabalho Às vezes do comunicador E pra fazer as pessoas Entenderem do que se está falando Você acaba utilizando isso Tipo Tem uma coisa muito óbvia Também que é o rock Tipo assim Você pega uma banda assim De De punk rock E uma banda assim Sei lá De hardcore Cara, só quem sabe a diferença É quem é Tipo assim É o cara que tá escrevendo Sobre isso Porque às vezes ele dita Porque às vezes o cara Que tá tocando Ele fala Porra, eu tô fazendo um rock aqui Sei lá, não é a mesma coisa? É, mas também é aquele negócio Tem uns outros estilos Que as diferenças São mais latentes São assim Mais Diferenciam mais Agora no samba Eu acho legal A gente deixar isso esclarecido De uma vez por todas Eu entendo Meu amigo Você que está ouvindo agora Você deve falar assim Cara, você tá comparando Cartola com o Rodriguinho Que botava uma viseira na cabeça E descoloria o cabelo Ia cantar no Gugu Não é isso O negócio é que assim Eu queria falar Sim É isso O negócio é que É que tem gente Que tenta botar uma guerra Tipo assim A galera do samba O negócio é que não existe Tem uma entrevista Assim Da década de 60 A velha guarda da Portela Já falando Assim Vão com calma Nessa renovação do samba E um dos caras Ainda fala assim Cara Eu sei que é inevitável Que ninguém vai continuar fazendo O samba vai se renovar Ninguém vai fazer Pra sempre O samba que era feito Lá na casa da Tia Ciata Na década de 20 Então quando chegou Na década de 70 A velha guarda da Portela Na década de 70 Já reclamava um pouco Da renovação Óbvio que quando chegou A década de 90 2000 Foram A galera foi colocando Outros instrumentos Recriando Mas que é Não deixa de ser samba O cara que cantava Lá nos travessos Um pagode Mais um samba romântico Uma coisa romântica Não deixou de ser samba É uma outra vertente Mas que não exclui Você não pode Acho que o crime A discussão nisso tudo É que você não pode excluir A galera do pagode De dentro da saia Do guarda-chuva Do samba É isso Legal Isso aí Então vamos terminar Esse segundo bloco Indicando uns sons Aí pra galera Mesmo que seja Tudo a mesma coisa Vamos deixar o pessoal Aí conhecer um pouquinho Das diferenças Começando com Vai dar briga isso aí É É Mas dá pra gente citar Pelo menos alguma coisa Assim De um samba canção Por exemplo O que a gente pode colocar Como um samba canção Ah Tem o O Noel rosa né O Noel né Tem o clássico de carinhoso Também né Que a gente não citou Que é um dos Sim sim Carinhoso Meu coração Não sei porquê Mas eu acho que vale a pena Já que a gente falou também Do samba e do pagode Citar um fundo de quintal Um lucidez Lucidez Eu já não sei se é pagode Ou se é samba Ótimo É isso que a gente queria É isso mesmo Onde a lucidez é minha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei por lá Mas cuidado não vá se empregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai se eliminar Onde a luz se desce alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado É Olhe pro lado Que eu estarei por lá E um Luavai Do Catinguele Luavai Ah, e bonito Já desce cerveja aí Cara, que arrependimento De a gente não ter gravado isso aqui Durante um samba Pra gente estar ali Samba E uma cervejinha também Eu vim dirigindo Foi um crime Que pena Que pena Tá, então vamos lá Partido alto O que a gente pode deixar aí Pro pessoal entender um pouco O que é o Partido alto O que você falou da improvisação Eu até esqueci de perguntar na hora É Talvez Tem alguma coisa Das Das Gen sessions Assim Talvez No Partido alto O que vem do Partido alto Muito forte É a questão dos repentistas Nordestinos É mais repentista Do que pensar em jazz Muito já da mistura Cultural no Brasil Que já acontece naturalmente Quando os nordestinos Vieram pro Rio O Partido alto Já é muito da questão Da cultura repentista Do pandeiro na mão De estar fazendo Eles só modificaram um pouco Adaptaram pra batida do samba Mas sempre naquele negócio De um Ou desafiar o outro Ou de ficar criando Rimas ali em cima da hora Fundo de Quintal Traz muito isso Fundo de Quintal Traz demais Fundo de Quintal Então tem um Partido alto Tem muitos Qual que você poderia indicar Pra nossos ouvintes Não, vou deixar com eles Eles são sambistas da noite Cara, eu acho que Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Passa, vem cá Não deixa essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida O Breck Um Leilopes Ah, o Baile na Elite O Baile na Elite é uma delícia Porque o do Breck Sempre tem uma característica De como o Pedro falou De contar uma história O do Baile na Elite Conta a história De um cara que foi no Baile dos Sonhos No Rio de Janeiro Que tinha a melhor banda Ele ficou com a mulher Que ele quis Ele dançou mais do que todo mundo E no final ele acorda E era um sonho Então essa música é linda É linda O samba de Lost O samba de Lost Meu Deus do céu Que baile bom Que coisa bacana Já do campo de Santana Houve o velho bom som Trombone, sax e piston O traje era esporte E o calor estava forte Mas eu fui de jaquetão Para causar boa impressão Naquele tempo era o requinte O linho S120 E eu não gostava de blusão É uma questão de opinião Passei pela portaria E eu acho que como o Sambirredo A gente pode citar o vencedor Do Rio desse ano Que foi uma puta aula de história Brasil, Brasil Meu medo deixa eu te contar A história que a história não conta O aberto do mesmo lugar A luta que a gente se encontra Brasil, meu medo a maneira chegou Comprisos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Sem mais invasão Do que descobrimento Tem sangue, recinto, risado Atrás do herói Errou bravo Mulher, camorros do lado Eu quero um país Se não está no mercado Brasil, Brasil Eu estou achando interessante A gente tem comentado muito aqui O quanto se antes reclamavam Que havia uma doutrinação Tudo que não foi feito antes Toda essa, digamos, militância Ou resistência que as pessoas Deveriam ter feito Está acontecendo agora Por urgência Pela urgência do rolê Então assim Vocês lembram assim Nos últimos 5, 10 anos Um Sambirredo que tenha Dito assim Tão específico Para a atual conjuntura Vocês lembram assim, Diego? Cara, eu não lembro Eu acho que foi bem Foi bem oportuno, né? Sim Foi muito aclamado Sambirredo de novela já ganhou Sambirredo de personalidade Silvio Santos Silvio Santos Silvio Santos Mas eu não lembro assim Nos últimos anos De algo que fosse tão assim Direto, né? O que era uma regra No início assim Ah, é? É Porque no início Sambirredo estava estritamente ligado A questão da história A questão histórica, né? E com o tempo Você foi começando A variar essas temáticas Falar de alguns personagens E a gente falou agora Pouco do Silvio Santos, né? Então esse leg Foi sendo muito mais É... Aberto e abrangente Tem uma... É até engraçado O porquê das escolas de samba Falam hoje de... Porque começou a ser comum Falar coisas históricas, né? Porque o samba no início Bem no início mesmo A galera falava de mulher E era de mulher mesmo O Sambirredo Quando a galera se reunia Na Praça 11 e tal Para fazer samba Mas de mulher romântica Ou de mulher assim? Desde ser traído Até exaltar uma mulher Mas era sobre mulher E aí é engraçado Que quem começou A fazer a exigência Do samba Falar de temas Entre aspas Mais sérios E mais politizados E efemérides Tipo Da república e tal Foi o governo O governo que interferiu Tipo delegados e tal Militares da época Que quando o samba Começou a descer Invadiu o asfalto E os desfiles Começaram a ser Um ponto turístico Do carioca O próprio governo Pediu que eles Em vez de falar De falasse de efemérides Da república De alguns temas e tal E começaram a fazer Os samba enredos Do almirante negro Aquela coisa toda Mas que envolvessem isso E como você falou Se perdeu muito Porque o carnaval Em alguns pontos Ele ficou quase vendido Ou você tinha Samba enredos Sobre Zimbábue Sobre republiquetas Da África Ditaduras africanas Zezé de Camargo Luciano Tinha uns temas bizarros Você ligava a TV E você falava Vamos ver a história Do Congo Você lembra Quando era a escola? Também não lembro É melhor eu esquecer Eu lembro Quando a Caprichosa de Pilares Fez um O tema era A história de Goiás Foi muito legal Será que não rolou Um financiamento De Marconi Peri Procurei Encontrei Minha morena Caprichei Agora eu sei Valeu a pena Te quero muito amor Esse cara é muito paixista Sou caprichoso Sou amores Sou goiás Sou caprichoso Sou amores Sou goiás Procurei Encontrei Minha morena Caprichei Agora eu sei Valeu a pena Será que vale a pena A gente entrar Nessa serrara De falar Da bossa nova Que virou O samba De exportação O samba Leblon Do Brasil Será que vale a pena A gente falar isso É assim mesmo Ou não é Eu acredito Tem um livro Que até o Nathan Está lendo Também Que eu indiquei para ele Que é muito bacana Que é o Um elemento Um elemento De identidade nacional De você Em qualquer lugar Do planeta Ou com a camisa Da seleção brasileira Ou com o pandeiro A galera sabe Que você é do Brasil E virou um elemento Que te identifica Foi com a bossa nova Que foi quando ele Rebuscou a ponto Que teve muita influência Do jazz Muita influência Do blues A questão do improviso A questão Do sopro Da bateria Completamente diferente Já ali nos arranjos E ainda com a essência Brasileira Que tinha Mas foi quando o Brasil Virou uma vitrine Para o exterior Foi quando a bossa nova Surgiu E o Brasil Começou Virou o samba Tipo exportação Não que isso seja negativo Mas Mas é engraçado Porque quando eu penso Em gringo Escutando samba Não pode faltar Uma cuica E não tem isso Na bossa nova Não pode faltar Essa dos gringos É aquele que fica Com o dedinho para o alto Então não pode faltar Do lado da bateria Da mangueira Mas não pode faltar Uma cuica bem Repicana Assim É o estranhão Daquele gringos Que está ali Para o Rio Para o Rio Para curtir Tomar com a pirinha E tal Tem um negócio Que eu lembro Daquela série Que a Globo fez Da Maísa E que Teve um episódio Que rolou com ela Que eu não sei Se eles fizeram isso Para sério Ou se realmente É bem autobiográfico Que ela Foi tocar no Japão E ela tocava Tipo um samba Canção E a galera Parece que da TV Japonesa Estava esperando Que ela Começasse Que ela fosse Tipo uma Carmen Miranda E aí Ela fica puta E tipo Sai do Sai do Abandona O programa E tal Começa a cantar E depois Abandona o programa Porque o que ela cantava Era totalmente diferente Então Será que Que não é isso Que o que ficou Que as vezes A galera confundia Até então Era uma coisa Meio Ah O samba É um negócio Meio Meio Brasil Carmen Miranda Que eu acho Que é o que você fala Da cuica Do cara Com o dedinho Para cima Na mangueira Do lado da bateria Da mangueira Que quando ele foi A primeira turnê Que ele fez No exterior Aí que ele Começou a cantar Ele cantava umas bosta E a galera Ficava assim Desanimada Ele começava a tocar Estava à toa Na via Aí todo mundo Ia dançava Aí disse que teve um show Que ele fez na Itália Que ele cantou 28 vezes Assim essa música E todo mundo ficou feliz Tava nem entendendo Tava nem entendendo Mas quando tocava uma bosta Eu acho que no início No início do movimento Sim Mas cara Os relatos que tem Do João Gilberto Por exemplo Que é o grande papa Da bosta nova Em shows Ele passava mais tempo No exterior Até apresentando E você tinha casas de shows No Japão Lotadas Ele ia para a Itália Lotada Ele ia para a França As casas de shows O cara era tratado Como uma celebridade Que todos os grandes mestres Do blues e do jazz Norte-americano Idolatravam E faziam reverências Para ele Então acho que no início Até sim Mas depois a bosta nova Porra Não tem aquela história De que Garota de Ipanema Foi a música escolhida Por uma sonda da NASA Que foi enviada Para o espaço Mas é verdade Também sei lá Eu sei que assim Garota de Ipanema É uma das músicas Mais conhecidas Da história Mas porque a bosta nova Depois ela ganhou Uma própria identidade Mas que ela teve Uma mistura Eu pensava que era Teoria tipo terra plana Não é verdade O Carl Sagan Que participava da missão Esquidida Esqueci o nome É uma missão Que ia enviar A sonda que iria Mais distante O objetivo Dessa sonda espacial Era tipo assim Sair do espaço Tipo Ah daqui a 30 anos Ela vai estar fora Do nosso sistema solar Já E eles gravaram Em discos Assim de ouro Gravaram vários sons Da terra Primeiro tipo assim Ah o latido de um cachorro Como é que fala Bom dia Em várias línguas E também gravaram Várias músicas E uma delas Foi Garota de Ipanema Massa E ó Cultura geek também Aqui não escuta Que é bom Mas por que estou tão sozinho Ah porque tudo é tão triste É um lugar de fora do centro De televisão Aqui do SBT Meu Deus é não Fica assim comigo Tô precisando Tanto de uma Naturada Rolando Só que não parece Um castigo Falar de uma vez Que está apaixonada Ele é nostalgia hein Natan Caramba Quantos domingões hein Churrascão rolando Quantos domingões A gente curtiu esse sonho Meu tio Nelson Bêbado E escorado na parede Saudades do tio Nelson Aquele chevette Velho Acelerando chevette Pra nada Dando tiro de garruxa Pra cima Essa é a lembrança Que você tem Quando você escuta o pagode Aham Que o Nelson Escutava muito o pagode Carece de apuração Essa história Que fixa Sensacional Que foda gente Se a gente está falando De rock Pelo amor de Deus A gente foi falar de rock Esses dias Aí Bianca veio Quando o tio Da jaqueta de couro Do motoclube Mas sempre tem Aquele tio de borseada Que já é um coroche Novinho O tio de borseada Mas o tio Nelson Existe de verdade Eu só juntei Outros tios Na mesma personalidade É porque É porque aí É o tio Zé Gilberto Aí eu misturei ali Tipo Quem dava o tiro É o tio Zé Gilberto Quem bebia pinga E ficava escurado na parede Era o tio Nelson Ele bebe Whisky Vira o mesmo personagem Ele bebe whisky E escuta Durandurã Durandurã E escuta Arrar É muito massa Então voltando A esse momento Nostálgico aí Do pagode em ascensão Do mainstream Comprando e vendendo Muito bem o pagode O que que será Em que que aconteceu Foi Será que a indústria Do sertanejo Que acabou Tratorando tudo E sumiu o axé Sumiu o pagode Sumiu tudo Da televisão Ou foi realmente Uma falta de investimento Ou sei lá O pagode Foi fazer teatro Tipo aquela galera Que sai da novela E vai fazer teatro Antes de vocês Responderem Assim Eu tenho uma visão Até de conversa Com vários amigos Que tocam e tal De que o sertanejo Na real Sempre foi o ritmo Mais forte No nosso país Se a gente pegar Todas as regiões Norte, Nordeste Não só hoje Nos dias de hoje Ele é mais forte Mas sempre foi Na real Vocês tem essa visão Também de que Nos anos 90 A gente chegou a igualar A gente assim Já vestindo a bandeira Vestindo a bandeira Aqui Sobrinho do Renato Aragão A gente Tentou Jorge Jorge Renato Aragão Eu fiquei pensando Que caralho Tem a ver O cara ser Renato Aragão E ainda pensei Ele não tem nada a ver Com o Renato Aragão Ainda pensei Renato Aragão O Didi O Didi O Didi É o calor Aqui já tá O Didi Inclusive aqui O sobrinho do Didi Que horrível A filha do Didi Didi que adora Um samba Fiquei pensando Isso vai rolar Isso vai rolar Vai Tem que Foi né Depois dessa Mas o outro grupo Arnaldo Antunes A gente tem o Arnaldo Antunes Também Vocês lembram Aquele jargão Do Pânico Que era Antônio Nunes Arnaldo Antunes Toma né Ai que tiazona Você puxa do começo Eu puxo Ou ele já Já foi assim mesmo Foi dessa forma Foi Tá mal vivo Então ele já responde né Você terminou sua pergunta Vocês entenderam né Depois de tanto rir Refaz então Refaz Porque assim Organiza essa bagunça Só antes de vocês responderem É assim Eu tenho uma visão Tanto conversando Com vários amigos sambistas Pagodeiros Enfim De que o sertanejo Sempre foi na verdade O ritmo mais forte Em todo o país É De que a gente assim O samba e o pagode Conseguiu igualar Na década de 90 É E talvez Às vezes até Em alguns casos Até ultrapassar Mas que na verdade O sertanejo Sempre foi unânime Desde Tonico Tinoco Até hoje O Sei lá Fala um artista De sertanejo Que toca muito aí É Pronto E assim Eles sempre foram mais fortes E a gente conseguiu Na verdade Igualar nos anos 90 Vocês tem essa visão Eu acho que assim Com o advento Do sertanejo Universitário Ai Nunca se formou né Acho que nunca vai se formar Esse lindo Eu acho que essa Essa possível Esse possível equilíbrio Que existiu né Aí Durante a década de 90 Foi Foi extinto né Então Jorge Matheus Que eu acho que são São fodas Tem composições incríveis E vários sucessos O sertanejo Universitário Dominou o mercado E domina Hoje completamente E eu pessoalmente Considero que a gente Tem poucos nomes Tem uma renovação Que não chega próximo Do que o mercado Do sertanejo E eu não sei Sinceramente precisar Por quais questões Se são estritamente econômicas Ou porque a gente Realmente carece Eu não acredito Que a gente careça De grandes nomes Pelo contrário A gente tem grandes nomes Aqui Renata Jambeiro Débora Vasconcelos Que são nomes aqui De Brasília Que foram pro Rio E são mulheres incríveis E que tem um trabalho lindo Mas que Se você for pensar Em termos Do comercial Do que atinge As maiores massas Não chegam nem perto Do que o sertanejo Universitário Representa hoje Então assim É claro que o samba Teve um pico Como você colocou Na década de 90 O sertanejo Sempre esteve presente ali Com aquelas duplas Emblemáticas Leandre e Leonardo Zezé de Camargo Luciano Mas eu acho que Eles se reinventaram De uma forma Com o sertanejo Universitário Que pegou O forró pé de serra Eu acho que tem Uma coisa O arrocha Tem uma Uma linha Uma série de derivações Uma série de derivações Até o O próprio pagode Tem um monte De sertanejo Que enfia Cavaquinho Lá no meio Tem um sertanejo Que você escuta Pô, fugidinha Que o Michel Teló Gravou É um pagode Ela é a composição Do Rodriguinho E do Tiaguinho Exato Então, mas assim Eu concordo 100% com você Eu acho que Esse da década de 90 Foi quando Os dois times ali Estavam iguais Ali conseguiam fazer Mas não que seja um problema O sertanejo Como você falou Sempre foi predominante No país inteiro Mas eu vejo na prática Também com alguns Colegas músicos Como aquele caso Que algumas pessoas Às vezes deixam de Seguir no samba Porque não tem Não é rentável Para a carreira do músico O cara ficar insistindo No samba Porque a nossa experiência Por exemplo Que o Samba Urgente Ele é um projeto Que ele conseguiu decolar Porque a gente não depende Do Samba Urgente Para viver A gente tem Cada um tem a sua profissão Mesmo os que são músicos Não dependem exclusivamente Do projeto Mas eu conheço Colegas que começaram Tocando numa casa de show Samba E três meses depois O dono falou Cara, se vocês quiserem Continuar Tem que mudar Até menos tempo Até menos tempo Então assim A renovação Que a gente consegue Às vezes tem um cara Que curte fazer um samba Curte compor nessa parte Mas que às vezes Ele tem que acabar Derivando para outra área E a gente vê Que o número de Duplas sertanejas De cantores sertanejas Fazendo sucesso Ele vai ser sempre Infinitamente maior Do que o de samba Não que o Brasil Não tenha talento Para isso A gente tem músicos Sendo formados No Brasil inteiro Nessa área Mas que eles No mercado Eles vão ter menos espaço E talvez o marco histórico Está quando o Alexandre Pires Que era o presidente do sindicato Foi para a carreira internacional Então acho que ele abandonou Então acho que ele abandonou Aí meio que as coisas Tô com um buche Na casa branca Eu acho que ele abandonou As questões aí nacionais E acabou deixando Mas vindo para cá O que é que Porque querendo ou não Tem esses momentos Esses movimentos Que vão e voltam Que agora o Ferrugem Está ganhando um espaço Até dentro desse Que era do sertanejo As rádios mesmo Eu tenho visto Isso agora trazendo Para uma noção mercadológica Do escoamento Da produção musical Que alguns grupos Podemos falar de Tiaguinho Claro Mas estou falando Mais desses últimos três anos Que ele já está fazendo Aquele movimento reverso Se o sertanejo Estava saturando Agora os grupos de pagode Os grupos de samba Já estão começando A ganhar mais espaço Por exemplo Essa atrasadinha Foi um dos hits Do carnaval E há três, quatro anos Atrás A gente estava Só com hit em sertanejo Então vamos falar um pouco Desse momento Desde que o Alexandre Pires Largou o sindicato E foi embora Até agora O que a gente pode destacar De momentos de cisão E momentos de superação Do pagode do samba Na cultura nacional Você falou do Ferrugem Eu acho que ele é Um dos maiores expoentes Que a gente tem Em termos de grande alcance E que tem um trabalho Massa Que eu curto particularmente Mas eu não vejo Muitos outros nomes Tem o Thier O Thier Mas Que assinou Com ação livre agora Mas Não são muitos Então assim Por mais que eu queira acreditar Que seja um movimento cíclico Que o sertanejo Tenha um Os holofotes Durante um tempo E o samba Recupere isso Mas Não é na mesma proporção A gente passou por nomes Ao longo da década Depois do Alexandre Pires Mesmo da carreira dele A gente passou por grupos Que tiveram alcance nacional Tipo um sorriso maroto Da vida Um toma do pagode Teve um momento É o Inimigos do HP Graças a Deus Durou pouco Mentira Mas Mas assim Grupos que realmente Horrível Tem polêmica Vamos jogar aí Não mas assim Brincadeira Mas é que tipo Grupos que realmente tiveram Um tempo maior de sucesso Porque o Inimigos do HP Durou ali Pouco tempo No auge mesmo Mas por exemplo Sorriso Maroto Tem quase 20 anos Um turma do pagode Também Que turma do pagode Tem Cara 4, 5 álbuns De alto nível Eles sempre lançam álbuns Com vários hits E você vê que eles Não largam mão De uma pegada Ainda instrumental De um violão Sete cordas Com um rito Então Você tem alguns grupos Que ao longo De 2000 pra cá A gente com certeza Está esquecendo vários Aí depois vocês comentem Aí manda me xingando Mas tem vários grupos Aí também Além do Sorriso Maroto Turma do pagode O que mais que a gente Consegue lembrar Revelação Óbvio Revelação Que foi passando ali Também pelo processo De se reinventar Depois da saída do Xande E tal Mas você tem vários grupos De samba Mumuzinho Agora Ah tem vários Assim Eu acho que Comparar com sertanejo É injusto Porque o que na música Brasileira de mercado Você vai comparar com sertanejo Nada Não tem o pagode Não é o pagode Que tem que ser O que vai alcançar Até porque O sertanejo Vocês como músicos Vocês sabem Que o sertanejo É mais fácil de fazer Você tem uma dupla Ou um artista Mas é Por exemplo Reunir seis pessoas Para fazer um grupo É muito mais difícil Tanto musicalmente Quanto como pessoas Do que uma dupla Do que uma dupla Das duplas Um toca violão Você tem um Sanfoneiro Um baixista Um baterista Pronto Você fez um som O pagode é bem mais difícil Hoje em dia Então talvez seja Eu entro na questão de ser difícil Ou fácil de fazer Eu entro na questão de mercado Do que as rádios Estão procurando tocar O que tem mais aceitação Na mídia Porque em questão De ser fácil Ou não de formar Eu acho que não entra Muito no mérito Eu acho que a questão Vai muito mais Do que como você falou Desde o século passado O sertanejo Já é mais tocado Sendo mais fácil Ou mais difícil De fazer Não é tanto Essa questão É Eu também Você pode ter um sertanejo Bem arranjado Como você Você vê o CD De pagode hoje Porra Você pega Sorriso Maroto Tem uma orquestra Tocando o tempo inteiro Arranjos Extremamente bem elaborados Com timbres E E texturas Musicais Que são Extremamente modernas Assim Harmonias Então assim Condenar o pagode Por exemplo Voltando ao que a gente Falou agora A pouco Pô O pagode É bem arranjado É bem Você pode condenar Porque até As temáticas As letras Românticas Mas em termos De composição musical E de Orquestração E Cara É muito bem É e de temática Assim Vamos pro inferno A bossa nova Na época Que o Paulo Estava comendo Ditadura Gente morrendo Estudante sumindo Neguinho falando De pato De barquinho De mar Então tipo assim Não vamos condenar Por causa de temática Também Será que a gente pode Em grupo Se esforçar um pouquinho Pra falar Pelo menos um exemplo De mulheres Aí né No pagode Porque eu lembro Que quando a gente fez O episódio Do sertanejo A gente tem aí Uma onda Feminina Pesada No sertanejo Com a Marília Mendonça As coleguinhas Maiara Maravilhas Enfim No pagode Eu tô aí Eu sei que tem Algumas meninas Que fazem Já depois de Depois de Maria Rita Eu sei que tem Uma moça Roberta Campos Roberta Sá Daqui de Brasília Ela é de onde Ela é de Natal Mas ela já viveu aqui Não é isso? Eu não tenho conhecimento Eu não sei se a Renata É eu também não sei se ela é daqui Mas depois da Maria Rita Eu particularmente Que não sou uma pessoa Tão do samba E do pagode Mas que curto Bastante ouvir Não tive nenhuma referência Depois de Roberta Sá Que saiu logo depois Da Maria Rita também Então assim De novo Novo que eu digo assim 2015 pra cá Eu não sei ninguém Nenhuma mulher assim Que botou um pagodão Pra fuder com a galera Inclusive o papel Da mulher no samba Ele é muito problemático Essa de debater Porque Tem uma questão De preconceito Que eu enxergo De um machismo Muito mais forte Do que em outros ritmos Porque No samba principalmente A mulher O único papel dela Durante muito tempo Foi ser a musa A mulher que vai lá Pra frente da bateria Do enredo Ou no máximo Ser a musa De inspiração Do compositor Na hora de fazer E por exemplo No mês de março Agora A gente fez um samba urgente Que a gente chamou Mais de 40 mulheres Da cena do samba Em Brasília Pra elas serem as protagonistas E tocarem a noite inteira E tal E elas que questionaram isso Elas falaram Cara, é bacana Porque a gente Tá acostumada A chegar numa casa De shows Num lugar Pra falar Que a gente vai fazer Um show E o papel da mulher No samba É sempre ser a musa Ser a mulher que samba A mulher bonitona Que chega e inspira o cara E nunca ser a mulher Que tá tocando cavaco Tocando violão E tá compondo E tá No máximo cantoras Mas você vê Que é um movimento Que eu, por exemplo Costumo ir ao Rio Pra ver algumas rodas De samba lá Que no cenário Do Rio de Janeiro Já tá mais avançado Do que aqui em Brasília De que é você chegar Na roda E ver mulher tocando Não é nem o protagonismo Porque mulher cantando Já tá tendo algum tempo Mas se a mulher Tocando cavaco Se a mulher que tá Tocando violão Que tá tocando Não só percussão Mas é a mulher Que tá coordenando A harmonia do negócio Que é um papel ainda Que é muito exclusivo Dos homens Pega o DVD, gente De qualquer grande nome Vê que mulher Que tá tocando No máximo A mulher ela é O back vocal Ou uma percussão Tocando um pandeiro Tocando alguma coisa Mas agora As mulheres estão começando A assumir o protagonismo De todas as partes Que envolvidas no samba E isso não deixa De passar pelo que você Falou das cantoras de destaque É difícil pra gente Realmente lembrar De quantos estão De 2015 pra cá As cantoras Tem algumas Que tão começando Mas não teve uma Que eu consigo me lembrar De que teve um sucesso Nacional cantando samba Mas graças a Deus É um negócio Que no samba Eu tô vendo Que tá sendo rediscutido E já tá cada vez Sendo mudado Tem muita roda Só de mulher Agora surgindo Ou rodas que são mistas Mas que você vê Que a mulher assume Um protagonismo Ou papéis Em que há 10 anos Ela não tinha É um movimento Que tá surgindo E as mulheres Questionando isso Cada vez mais forte Obrigada pela inclusão É a nossa obrigação É, aqui mesmo A gente tem Uma referência Agora recente Que é a de Ribeiro, né? A gente pode falar De Ribeiro De Ribeiro A gente pode falar também A Nanã Tá fazendo um samba Um sambinha legal Ela mistura vários gêneros Mas ela toca muito samba Nos shows dela Nos shows dela Aqui tá rolando um celeiro De novos nomes, né? Tem uma Terribília Alessandra Que ela é daqui Toca bastante também A Moara Coloca samba No som dela É, a Moara Coloca um samba Sim, tem muitos elementos Muitas músicas dela O próprio Cine Brasília Que é um dos sons da Moara Vocês conhecem a Moara já? Sim Então, é um sambinha Bem gostoso, né? Eu escrevi mil canções pra te dizer Mas você nunca ouviu e eu calei Fiquei hora atrás de hora Perdida na lembrança, imaginei Cada cena de um roteiro Que ninguém leu Onde os meus olhos se viam Eu acho que apesar da gente não ter Grandes nomes Que são projetados nacionalmente Talvez até como resultado Desse fato De bem na hora Que o movimento feminino Estava em ascensão É um movimento onde O samba e o pagode Estão mais tranquilos Estagnados Mas de intérprete As grandes intérpretes Da história do samba Assim, a maioria são mulheres Né, bicho? A gente vai falar de Aqueles ainda que a pouco Tá errando nome de novo De Javelina Pedra Azul Pérola Negra Dona Ivone Dona Ivone do Lara Clara Nunes Até hoje em dia Bete Carvalho Alcione Alcione Não, porque assim Tomando contexto recente Aqui em Brasília A gente tem, cara Uma força feminina No samba Muito, muito foda Clube do Choro Forma muitas mulheres Muita gente A gente pode falar Carla Sangaletti Carol Nogueira Alessandra Terrible Como você falou A de Ribeiro Que conseguiu emplacar Um tema de novela Na Globo A gente tem A Renata Jogueira A Débora, né Também É daqui É do Rio É, não Tem um Se em Brasília A cena tá forte No Rio Você tem vários grupos Por exemplo O Grupo Arruda Que é um grupo forte lá Que tem vocalista homem Mas também tem uma mulher Que canta junto Então, tipo Graças a Deus Tanta questão política Que a gente debate tanto Do feminismo Graças a Deus Ele tá chegando E permeando Todas as esferas Na sociedade O samba Não tá ficando de fora Então, a nossa esperança Eu tenho certeza Que nos próximos anos Com certeza Vai ter uma cantora De alcance nacional Como a gente tá tendo Um Thiei Um Ferrugem agora A gente voltar A ter uma mulher Como a gente já teve Alcione Já teve Bete Carvalho E tem várias meninas Que tão se fazendo Um trabalho bacana A gente vai ver Esses programas de calor Geralmente Sempre é o que Acaba ganhando Uma relevância maior As intérpretes sambistas As cantoras sambistas Não sei se vocês Acompanham assim Mas geralmente As mulheres que cantam samba Vão mais longe Vão até o final Tem uma que participou Dessa última Eu acho que foi do The Voice A Di Ribeiro participou Do The Voice A Di foi, né? A Di foi A Nanã também participou Só que eu não sei Roberta sai do fama, né? Fama, fama Da época do Tiaguinho A Nanã também participou Do The Voice Eu não sei se ela chegou A ser escolhida Por algum dos jurados Mas chegou a participar também Massa, massa Então pra gente fechar Esse bloco Vamos indicar Uma dessas mulheres Pra galera ouvir Inclusive nós temos Uma playlist Com mais de 300 mulheres Tem muitas lá Que cantam samba Fizemos aí Esse apanhado Da história do samba Tem lá esses nomes Que a gente citou aqui agora E outros mais Então quem será Que a gente finaliza? Vamos pelo menos uma A gente pode indicar Uma da Bete Carvalho Da Alcione Uma da Dona Ivone E uma da galera mais nova Eu gosto da Débora Vasconcelos Pra caramba Ela é daqui de Brasília E tá no Rio atualmente Então eu acho que Débora Vasconcelos É um nome Da nova geração Qual é aquela boa dela Aquela Casa Arrumada Casa Arrumada Casa Arrumada Da Débora Vasconcelos Tem no Spotify Fechou Ah, uma que a gente não pode esquecer Daqui também A Letícia Fialho Vocês conhecem? Ainda não conheço o trabalho Mas... Sim, sim Saindo daqui ouvindo Ela tá... O som dela agora... Maravilha Marginal Que é o último álbum dela agora Daqui também Muito mais... Música... Música... Deixa chover Deixa molhar Deixa cair Será no chão Deixa rodopiar Rodapião Palma da mão Música... Agora um Alcione Um gostoso veneno Que mostra a potência Da voz da Marrom Este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena E um Dona Ivone Um Acreditar Bonito Que é o clássico Essa cara do Sambu Gente, a gente sempre manda essa Nos nossos shows Acreditar Eu não Recomeçar Jamais Vai ter que colocar Alcione Cantando Evidência Não, quem quiser ouvir Vai lá no nosso episódio Do sertanejo Tá bom? A única brasileira Que não sabe A única palavra Que sai é coração É tão perfeito É tão perfeito Mas depois ela aprendeu E gravou no DVD com ele Você sabia? Sim Depois ela gravou Eles gravaram com umas 50 mulheres Ficou um verso pra cada É Eles fizeram um Como que era? Chitãozinho Chororó Por mulheres É um negócio assim Aí tem Eles têm as participações De cada música E na evidência Eles colocaram Todo mundo junto Aí tem Ana Vitória Tem Alcione Tem Sei lá Tem uns 300 mulheres Que parte que é Que Alcione canta? Não sei Eles deram um verso Então bora lá Escuta que é bom Não deixa o samba Morrer Não deixa o samba Morrer Não deixa o samba Foi bem de samba De samba pra gente Samba Não deixa o samba Ó, agora? Alguém tá com o preje de ir embora aí ou tá tranquilo? Quem vai ficar aí até 7, 8 da manhã com a gente? Tudo certo, então? Então, vó, vamos swingar aqui. Então, a gente tem que falar do projeto dos nossos convidados aqui, que é o Samba Urgente, que é um samba maravilhoso, que tem essa proposta de ocupar a cidade tocando música instrumental pra galera de todas as idades, crenças e estilos, e é tipo assim, é um rolê que eu sou suspeito pra falar, porque eu já fui em quase todos e é tipo assim, é sempre uma vibe muito legal, é sempre uma galera muito maravilhosa, tocando aquele samba, tocando aquele pagode, tem um momento de axé que é maravilhoso mesmo, que bota todo mundo pra cantar, então... Cara, eu só fui um e eu me arrependo muito, mas é porque eu sou muito velha cocota, eu não saio de casa, nossa, é uma luta, mas nesse que eu fui, eu acho que é por isso que eu não voltei, foi muito intenso, foi uma noite daquelas que durou até amanhã, e aí ficou traumatizada no bom sentido. Fiquei, fiquei sambista, fiquei um pouco sambista. Mas e aí, Augusto e Pedro, o que vocês têm pra falar pra gente desse projeto? Como que ele começou? Por que que ele começou? E pra onde ele tá indo? Cara, e o mais incrível, como vocês fazem ele de graça! Cara, Natan, é uma alegria tão grande, cara, porque a gente resolveu em um momento fazer o que a gente fazia informalmente, que eram as rodas de samba nas nossas casas, nas casas dos nossos amigos, reuniões, aniversários, e a gente resolveu tornar isso público e foi muito rápido, assim. Então a gente fez uma edição no Carnaval de 2018, que foi um sucesso. E assim, a seleção do repertório, foi tudo muito natural, assim. A gente não pensou muito no que... A gente simplesmente tornou público aquelas farras que a gente fazia, que começava com Chorinho, Jacó do Bando Limpe, Xinguinha, daqui a pouco vinha... Jorge Aragão, voltava um pouquinho o Cartola, e daqui a pouco... Só acabava no ERA, BADO, ERA! Sem camisa, arte popular e... Até de manhã. Até de manhã, a polícia chegando. Foi um dos, inclusive, a gente nunca falou isso, mas um dos combustíveis do São Burgente, inclusive, de fazer um evento, é que os vizinhos já não aguentavam mais, né? A gente fazia samba até seis da manhã, cara, os vizinhos, por mais compreensivos que fossem, a gente ama o som de você, mas vai pra um canto, pelo amor de Deus, deixa a gente em paz, né? Exatamente, viu? Dessa busca de encontrar recantos em que a gente pudesse tocar sem limite, sem ter hora pra acabar, porque a gente tocava num bar na Asa Sul, tinha que acabar meia-noite, tocou no pôr do sol, tem que acabar duas horas da manhã, e a gente não queria ter... Fim. Fim, a gente não queria ter fim. E aí ia pra parada de ônibus, continuar tocando. Paramos na parada de ônibus, mas a parada não tava mais comportando, não tinha bebida na parada de ônibus. É importante. E a galera parava ao longo da L2 Sul, isso dava problema. A L2 Sul é uma avenida aqui de Brasília, pra cá. Mas é que a gente era expulso de todos os bares, dos bares, e tinha que ir pro meio da rua, a gente era tão fanático, porque a gente queria compartilhar, fazer samba, tomar cerveja com os amigos, e era isso. E uma hora a galera falou, velho, essa roda de vocês é muito massa, é uma energia muito show, leva isso pra mais gente, compartilha, né? Divide isso com mais pessoas. Você vai puxando samba, né? Um samba puxa outro e tal, e até... E é massa que, às vezes, com samba, a gente tá todo mundo, né? Já tava todo mundo meio bêbado, e aí puxava o Chorinho de volta. E aí, às vezes, você... A pessoa que nunca tinha escutado o Chorinho, que tava ali na hora, começava a escutar uma música que, às vezes, poderia passar a vida inteira sem escutar, né? É, a ideia é colocar abaixo essas fronteiras, das quais a gente falou um pouquinho aqui. Então, a gente quer tocar samba, se tem um samba que toca a gente, a gente toca um samba, toca um axé, toca a banda Eva, toca a Nath Roots, toca a arte popular em seguida, toca a Legião, a gente toca a Legião, e assim, e é um espaço extremamente democrático, porque a gente recebe as canjas, então, chega um camarada lá querendo cantar o samba dele, autoral, a gente faz o nosso choro autoral, faz os sambas consagrados, e isso vai acontecendo com a fluidez, com a naturalidade que tá aí, que a galera tá curtindo, e a ideia é essa. De graça, no meio da rua, a gente recebe cinco, seis mil pessoas do Brasil hoje, e é isso, é uma alegria, é um presente. Eu tinha levantado uma pergunta com o Felipe, quando ele me falou que a gente ia receber vocês e tal, eu comecei a bolar umas perguntas e pá, né, e aí eu pensei em alguma, justamente pro lado de vocês, que vocês misturam muita coisa, né, e dá muito certo, e muita banda mistura e dá muito certo, mas tem algumas que não dão tão certo assim, é, enfim, a gente falou de inimigos da HP, que você já se demonstrou um pouquinho... não, a gente já viu a minha marca, vai embora, a polícia não tava ligada, não, é bom demais, é bom demais, ô inimigo, se vocês estiverem escutando, aparece que não são urgente, vamos fazer um som jovem, aí a gente tem, é, não tem muito problema entre a obra e o artista, né, não, a gente tá com tudo. Muita gente fala mal, por exemplo, não nós, assim, na minha opinião, não tá aqui nesse comentário, mas muita gente fala mal, por exemplo, do sambor, que, ah, é ruim, faz mistura, mas é ruim também, eu já vi alguém fazendo um sinal ali, e tal, é, queria que vocês falassem assim, mais ou menos, por que que algumas misturas dão tão certo, por exemplo, o Revelação pega muita música do Djavan, regrava e fica, parece que é deles, né, e por que que algumas dão errado, assim? Cara, é, eu vou falar do caso do sambor em específico, que é um grupo que eu, que eu ouvia bastante e tal, mas o que eu já ouvi de músicos mesmo, né, porque a galera, é, trabalha na área, que a galera, por exemplo, não gostava do vocalista, sacou, que achava a voz do bicho um pouco, é, forçada, assim, na hora dos agudos e tal, mas, eu, a nós sambor gente, nós somos zero, esse, essa barreira, de, de ficar, a gente não toca isso, a gente não toca aquilo. Mas vocês fazem às vezes também uns Red Hot Chili Peppers, assim, umas coisas, ou não, só nacional? Cara, já tô, já, assim, música estrangeira, rock estrangeira, não, mas assim, a galera do Legião, que é de Brasília, às vezes a galera chega da 4 da manhã, que o pessoal pede lá um será, a gente puxa e não tá nem aí, vamos nessa, eu acho que o mais importante, o que a gente transmite muito no Sambor Gente, que eu acho que é o diferencial da nossa roda, é que é uma roda que ela é, ela é exclusivamente feita por amigos, e quando eu digo, nem aquele clichê de, ah, nós somos amigos, não é que, cara, a gente faz esse som desde os 12 anos, então quando a gente sobe no palco lá pra fazer pra 7 mil pessoas, a gente tá olhando um pro outro, e é um negócio que a gente tá se divertindo do mesmo tanto, a gente bebe do mesmo tanto, a gente se diverte, e é um negócio que soa tão verdadeiro, assim, o público diz que é um negócio que soa tão verdadeiro, que a gente manda, cara, a gente faz um bloco de axé, porque a gente já viu que o pessoal se amarra, mas como é que funcionava a nossa roda? Era assim, um tava tocando, aí eu lembrava de uma música que eu curtia, que podia ser desde uma seresta, do Lupicinho Rodrigues, até um pagodão do Inimigos da HP, e puxava, e ninguém recriminava, a galera ria, se às vezes foi numa música que não ouvia faz tempo, uma música que... Ah, legal. A gente tocava, então assim, o Samburgente, óbvio que hoje a gente tem que ter um trabalho de repertório e tal, mas a gente, é uma roda que, pô, a gente tem roda de samba que às vezes os caras não gostam de tocar nem parabéns pra você, e a gente toca tudo, a gente toca realmente de tudo, sambiço ortodoxo, assim, claro que tem uma, a gente procura botar um repertório, porque o nome do evento é Samburgente, e nossa, eles não sabem o tanto de pedra que a gente já tomou em rede social, a gente fez uma edição, por exemplo, que a gente botou um grupo de rock pra tocar, o Passo Largo, que é um trio foda, com guitarra, com baixo, uma parada, e que teve sambistas das antigas que saiu difamando a gente e falou que nunca mais pisavam no Samburgente. Os fundamentalistas. Tem gente que não gosta de ouvir choro, entendeu? Fala assim, pô, músicas desse choro, já teve vários, falaram assim, vocês estão tocando chorinho demais. Choro é legal, mas tá muito, maneiro. Cara, o que a gente fala pro público é galera, a gente faz um som que a gente queria, que a gente gosta, que a gente já queria fazer entre amigos e que a gente tá compartilhando, então a gente não tá numa pegada comercial de não, temos que tocar menos choro, não, a gente tá, o que eu acho que na verdade, quando você é verdadeiro, quando você toca o que você quer, você vai transmitir aquilo pro público e a pessoa vai sacar que aquilo tá tão massa que ele quer tá fazendo aquilo que ele vai curtir. Tem muita gente, por exemplo, que começa, ou começou a ouvir choro no Samburgente, já teve relato de uma menina de 16 anos que foi no Samburgente, ouviu choro, foi pro clube do choro e se matriculou pra fazer aula. E ela falou assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar de choro. Então é uma transformação que a gente tá levando pras pessoas, como Brasília é a capital mundial do choro, forma talentos que a gente exporta pro mundo inteiro na música instrumental, a gente é do clube do choro, se a gente não tocar choro não é Samburgente, que é a farra que a gente ia fazer entre os amigos, as improvisações, tem gente que se arrepia, chora vendo o Márcio Marinho, o Vitor Angeléas, o Júnior Viegas na percussão, que são referências nacionais, você chega no Samburgente, tem referências, alguns dos melhores cavaquinistas, bandolinistas e percussionistas do mundo estão ali. E a galera pira nas improvisações e tá sentindo o chorinho na veia, tá fazendo ali, então acho que quanto à mistura, a gente mistura porque é o que a gente sempre fez, a gente gosta de tocar axé, a gente toca pagodão, toca molejo, toca rock. Se tiver que soltar a barata da vizinha. É, a gente toca, então acho que assim, é verdadeiro pra gente porque é uma farra que a gente já fazia entre amigos, tá no meio da rua agora. E outra coisa também que é bem massa do movimento é essa ocupação da cidade, né? Que é o diferencial também, assim, claro, o samba sempre foi uma ocupação, né? Assim, na rua, ocupação dos espaços públicos, ocupação do tempo das pessoas também, né? Pra cultura, mas como que é assim pra vocês fazerem esse rolê na rua, fazer esse rolê trazendo pessoas popularizando? Eu não sei como é que é na cidade de quem tá ouvindo a gente, né? Tem, deve ter gente do Brasil inteiro aqui escutando, mas em Brasília esse movimento de ocupação da rua ele é muito recente. Como é uma cidade que ela foi construída pra política e pro funcionalismo público, é uma cidade que ela foi já desenhada, pra quem não sabe Brasília, né? Arquitetonicamente ela já foi desenhada pra manter as pessoas um pouco afastadas e longe e de não ter movimento na rua. É uma cidade que ela foi feita pro trabalho, pra política e tal. E agora com a vinda de, por exemplo, muita galera que tá vindo de fora pra morar em Brasília dos concursos públicos que estão se mudando pra cá e a própria mistura que vai tendo de gente que vem trabalhar e tal, a galera tá trazendo essa cultura de fora. Eu vejo que isso em São Paulo, no Rio, em BH, já é muito mais comum e Brasília tem dois, três anos que isso tá acontecendo. É, até muito por causa dessa questão do silêncio, desse saneamento. Esse é um ponto crucial. Essa busca, eu acho que isso tá muito associado, né? A busca por locais em que você possa fazer um som, porque no plano piloto, nas asas, é impossível. Os pontos que a gente tinha... Mesmo no setor de diversões, né? Que era pra ser o setor pra isso, mas mesmo... Não é, não é. Tem que ter... É, exatamente. Então a gente teve um carnaval agora com restrição de horário maior do que em época fora de carnaval. Então, deu meia-noite no setor comercial, você tem que terminar o som. Isso é... Então, assim, o samba é resistência. Desde o início, quando a gente comentou aqui a vadiagem, você era preso porque você tava fazendo o seu samba, a capoeira. Então, eu acho que você dissociar o samba da resistência é impossível. É uma coisa só e a gente traz essa bandeira de ocupar espaços públicos. A gente tá fazendo o samba urgente no meio da rua, no setor comercial. Isso é muito significativo. A gente se reapropriar, se... Resignificar. ressignificar um espaço que foi abandonado pelo poder público. Então, eu entendo que o poder público, ele realmente... Ele tem que apoiar isso. Porque você tem uma área que tá completamente abandonada. Então, a gente tá fazendo um movimento ali de real resistência. Porque a gente faz por amor e sem ganhar grana. A gente coloca, a gente colocou grana muitas vezes no início do nosso bolso pra poder botar o som, pra poder fazer acontecer. Tocamos de graça durante um tempo pra fazer acontecer. Porque a gente acredita que isso é necessário. Brasília tem um potencial musical incrível, o Clube do Choro. Você tem nomes da música... Porra, Pedro Martins, Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi, Daniel Santiago, tô esquecendo de vários aqui, Rogerinho, Fernando César. São referência no mundo. E foram forjados aqui, foram... Cresceram aqui nessa escola do choro da música instrumental brasiliense que é tão... Então, cara, a gente tem um celeiro de grandes... E eu tô falando de uma parte, de um segmento da música instrumental, a gente tem muitos outros. Então, isso pra gente é muito caro essa questão de levar a música pra rua de graça nos espaços públicos. O mais importante é você mostrar pra população que aquele espaço é dela. Que aqui em Brasília, de novo, não sei como é que é ir pra na cidade onde você tá ouvindo, mas aqui em Brasília a gente tem a impressão de que a rua não é nossa. A gente não é ocupada. Chega de noite, é um toque de recolher, assim, né? Não falado. Assim, porque... Não é falado, mas assim, você tem algumas poucas lugares que você pode ficar até meia-noite, no máximo, mas sem fazer som, sem fazer barulho. E... E não tem locais pra você fazer a diversão. O negócio é que quando a gente começou a fazer o Samburgente, não só o samba, tá, gente? O Samburgente não é um dos únicos, tem o próprio do samba pro trabalho que faz toda sexta-feira lá no setor comercial também, mas o Samburgente foi, é o que teve um impacto maior de mídia, de tudo, porque a gente tá botando ali a segunda maior roda de samba do país no meio de uma rua que só tem empresa, corretora e restaurante self-service. E à noite ela ganha uma vida, ela ganha uma alma, ela ganha uma pulsação. E que também tava sendo ocupada, assim, né? Pela marginalidade, que era um espaço. Era uma área que era totalmente ocupada, assim, que tava várias pessoas em situação de rua lá e que os movimentos culturais que tão surgindo, tanto o coletivo no setor que já existe, né? Que o nome do local onde a gente faz é o setor comercial sul. Então, um coletivo que faz ações e que hoje no Samburgente, por exemplo, os eventos culturais que tão começando a acontecer no setor comercial sul, eles tão já servindo de emprego e de renda pras pessoas em situação de rua. Então, tem pessoas que estavam em situação de rua que tão conseguindo emprego, que tão conseguindo renda, que tão saindo dessa situação graças à cultura que tá acontecendo naquele local. Tem pessoas que tão conseguindo emprego durante o dia nas empresas do setor comercial. Hoje, o Samburgente, por exemplo, a limpeza, a segurança e toda a limpeza após o evento é feita com pessoas que estão em situação de rua. Você usando a cultura pra transformar, você usando a cultura pra mudar a vida das pessoas. E, principalmente, teve grupos, moleques, assim, de 14, e 15 anos que tão fazendo, que é quando a gente começa a ter os grupinhos, né, de as primeiras bandas, já teve grupo que mandou mensagem pra gente falando velho, a gente quer ter um Samburgente. E eles começando a pensar, caraca, eu quero ir pra rua e quero fazer som. Eles não tão mais imaginando ir pra baladinha, pra casa de show, pra fazer som, pra ganhar um... Eles tão imaginando de velho, vamos levar pra rua da minha cidade, eu vou levar som, eu vou reunir gente e vamos fazer barulho, entendeu? Ele não tá mais sonhando em tocar no restaurante da esquina, ele tá pensando em ir pro boteco ali, pra rua, ocupar e a galera tá começando a perceber que não só pelo Samburgente, nós não somos os pioneiros, os precursores, óbvio, a gente vem numa levada também, mas é principalmente mostrar pra galera que evento gratuito é possível, que evento na rua é possível, que você misturar principalmente pessoas de diferentes rolês é possível, porque a gente tem a galera em situação de rua que foi em todos os Samburgentes e tem o cara que ganha 30 mil, que o pai é empresário, o cara que mora no Lago Sul, que é uma zona nobre aqui, que vai pra lá e eles curtem o mesmo rolê lado a lado, sacou? Todos com o mesmo escutinho, a mesma música, o mesmo acesso, numa região central da cidade onde passa transporte público, porque, ó, tem muito evento aqui em Brasília, que gratuito, ou que abre lá um dia gratuito, que bota o evento lá na beira do lago, como é que você chega lá? Eita! Como é que você, nem fala que o evento é democrático, não tem nada, nada contra fazer um evento no lago, não é isso, porque quanto mais eventos culturais, melhor, tanto que atendam a elite, tanto que atenda a galera mais pobre, mas, você falar que você é um evento democrático, sendo que você tá num lugar onde a galera não consegue chegar, sem mobilidade urbana, você já não tá sendo, entendeu? O Samburgente, hoje a gente coloca só uma grade de proteção, todo mundo entra, a gente bota só uma grade por questão de segurança, porque a gente hoje não pode fazer um evento pra 50 mil pessoas, porque a gente às vezes vê que se bota um evento muito grande, se deixar, vai dar 15 mil, 20 mil e a gente não tem até suporte de banheiro, de segurança, de estrutura física, de som, de tudo, porque hoje um Samburgente custa caro pra se fazer e a gente todo mês faz junto com o nosso parceiro que é o Canteiro Central, o evento ele se faz com a venda do bar, só, todos os produtores de festa de Brasília falam que a gente é maluco, porque eles falam, e se não der gente? Vocês montam tudo, botam aí 30 banheiros químicos, contratam a equipe de segurança de guerra, faz um negócio que são mais de 140 pessoas trabalhando por evento, 140 pessoas, e se não der gente? E se vocês tomarem, como eles falam, tomar uma ré? E se dá prejuízo? O que vocês fazem? A gente não pensa nisso, a gente pensa que a gente tá fazendo um negócio com amor, que as pessoas percebem isso que tá virando e que cada vez mais tá dando mais gente de vários lugares da cidade, que desse gente que vem de 50, 60 quilômetros por centro da cidade pra curtir um Samburgente até de manhã. Sensacional. Agora sim, saindo do quintal da casa de vocês pra interferir em toda a comunidade brasiliense. Vocês já conseguiram sentir pra onde essa onda de sucesso vai levar? Vocês já tem planos aí pro futuro do Samburgente? Tem uma forma, tem um projeto social aí pra fazer uns workshops pra essa galera que quer implantar, quer fazer filiais aí, abrir um, como é que chama o rolê de... franchising. Assim, a gente alcançou uma proporção aqui em Brasília que a gente realmente não imaginava no início do projeto, mas foi tudo acontecendo de uma forma muito... A gente foi sempre expandindo, então a gente fez o primeiro Samba num clube, foram mil pessoas, a gente falou, cara, a gente tem que fazer em outro lugar, o canteiro abraçou essa ideia, fizemos dentro do canteiro, a gente falou, cara, a gente tem que sair daqui de dentro. Fizemos na rua e, enfim, a ideia que a gente faz em outros estados, em Goiânia, em BH, e levando essa ideia... Fazer uma turnê. Fazer uma turnê do Samburgente. Sensacional. E é isso, levando o que a gente acredita. A gente toca Choro, porque essa é a nossa escola e a gente quer que as pessoas tenham oportunidade, então é muito massa você tocar o Noites Cariocas do Jacó do Bandunim e ver a galera requebrando e dançando um brejeiro do Enés Nazaré e a galera curtir isso. No meio, entre um axé e um pagode e é lindo você tornar isso acessível e o cara, é o que o Augusto falou, porra, uma pessoa que escuta esse som e fala, porra, o Clube do Choro? O que é o Clube do Choro? O que é o Choro? E, porra, e como isso toca a gente, isso tocar a outras pessoas. Então, se a gente puder levar o Samburgente para o resto do Brasil, para outros lugares do mundo, massa, a ideia é essa, porque a gente acredita que é genuína, é o que a gente curte e democratizar e levar isso para todo mundo. Acho que é por aí, né? Está em discussão hoje no grupo, não está tão definido, por exemplo, a questão se a gente vai ser um movimento só de rua ou se a gente esporadicamente vai tocar em outros lugares. Isso a gente mesmo está descobrindo porque o projeto tem um ano e um mês de existência. Então, a gente ainda está discutindo. O que a gente sabe é um movimento de rua que a gente quer levar a música para a rua, não é um grupo, a gente fala que é um movimento porque sempre tem o Samburgente e vários outros convidados, a gente quer mostrar, por exemplo, a vitrine, a cena de Brasília, mas a gente quer levar essa transformação para mais pessoas porque no final a gente acredita que a música transforma a vida de uma pessoa. Na hora que a gente transformou as nossas vidas, o choro quando a gente toca as pessoas. Pô, toca menos choro, mas cara, foi o choro que um dia fez a gente se apaixonar. Tem hoje pessoas que vivem disso e é o que fez tocar nosso coração e a gente quer levar isso para outras pessoas. Por isso, quando a gente está em cima do palco tocando para aquela galera toda, a gente não... Eu, por exemplo, já fui tocar para 20 pessoas num bar e fiquei gaguejando porque eu estava olhando para elas e na hora do Samburgente eu esqueço porque é o rolê que eu faço desde que eu tenho 11 anos. Então, a gente quer levar isso para mais pessoas no Brasil, sentir o que a gente sente e o que as pessoas aqui em Brasília estão sentindo que é olhar aquele palco e ver músicos que não estão tocando lá. Todo mundo é sério, olhando para o público, informação linear. Aí a gente requebrando, dançando. Tem uma hora que já me deram bronca lá no meio do Samburgente porque eu largo o instrumento e começo a rebolar e puxo a galera e canto e deixo o instrumento de canto. E é isso porque é uma coisa tão genuína, é uma bagunça organizada. É um pagode. É um pagode. É um pagode. É uma coisa tão genuína que o que a gente espera para o futuro do projeto é poder compartilhar isso em Brasília. A gente já está compartilhando com muita gente, mas que a gente possa levar isso para mais pessoas do Brasil. Inclusive, se você aí de BH, Rio de Janeiro, Peloto, qualquer lugar desse país estiver interessado, manda mensagem para a gente. É, e leva a Escuta que é bom também. A gente faz a feijoada Samburgente e Escuta que é bom. Vamos viabilizar isso aí que o negócio está esquentando aqui. Atenção contratantes. Meia um. Meia um. Deixa o telefone para contar. Então, deixa o convite aí para todo mundo aqui de Brasília ou que está passando aqui na cidade poder curtir esse pagodão do Samburgente. Qual vai ser a próxima edição? Aonde? Quanto que é para entrar? Aquela só para dizer que é gratuito de novo. Conta para a gente como é que vai ser esse evento. O Samburgente é um evento mensal. Ele acontece no Canteiro Central que é uma casa que está situada no Setor Comercial Sul que é no coração do centro de Brasília do lado do poder. Que vai acontecer amanhã dia 13 sabadão no Canteiro Central que é uma casa que está no Setor Comercial Sul que é no centro de Brasília. É muito fácil de chegar. São os nossos parceiros incríveis que abraçaram esse projeto com a gente. A partir das 17 horas então a galera pode chegar finzinho de tarde a gente vai ter uma série de convidados que são nomes grandes nomes da música aqui de Brasília. A temática desse mês é Brasília a capital da música. Então a gente vai ter musicistas incríveis que vão estar lá tocando com a gente. Pode chegar a partir das 17 horas é de graça e a gente está sempre divulgando então acompanha pelo Instagram pelo Face mensalmente a gente faz a divulgação das datas dos próximos sambas lá. Cola com a gente que vai ser bom demais. Arroba Samburgente Arroba Samburgente em todas as redes sociais em todas as redes sociais segue lá interage com a gente Eu queria agradecer a presença de vocês aqui muito obrigado a paciência que eles tiveram para a gente conseguir gravar esse podcast hoje mas saiu finalmente muito obrigada mesmo eu adorei essa entrevista e você Natana você gostou? Muito obrigado velho tipo assim eu sou para quem não sabe eu sou amigo do Augusto e do Pedro também há muito tempo já revelou que está fazendo bairrismo aqui pode né velho já bairrista a gente começou assim no final e outra coisa a gente começou esse podcast primeiro episódio que a gente fez com o pessoal participando foi assim 70% era amigo do Natan sabe então assim isso aqui já virou isso aqui já virou um boteco do Natan ai caralho eu só queria falar é o pagode do Natan é o pagode do Natan não eu só queria falar que é muito legal porque eu acho que esse podcast foi muito legal porque tem muita coisa que eu mesmo não conhecia e olha o que esses bichos falam viu quando o assunto é samba esses bichos velho não tem não tem papas na língua não e eu mesmo aprendi bastante sobre samba sobre história sobre resistência e eu acho que é a mensagem que fica ai né vamos tocar samba no meio da rua isso ai nós temos um outro convidado aqui muito importante que voltará em breve nos próximos episódios o William seja sempre bem vindo muito obrigado por colaborar com a gente valeu gente que isso que eu agradeço aprendi demais aqui também com eles dois papo muito bacana valeu pelo convite até a próxima e continue lendo William Matos em escuta que é bom.com brigadão galera a gente que agradece valeu demais o espaço valeu pelo ótimo papo nem vi o tempo passar aqui também aprendi compartilhei coisas bacanas com vocês e agradeço eu Augusto que agradeço a atenção e o carinho se quiserem convidar de novo a gente está à disposição e vamos lá no Samburgente valeu galera amanhã Samburgente vamos falar com a gente é isso ai então então nosso episódio 17 está chegando ao fim como você já sabe a cada 15 dias tem escuta que é bom a cada 15 dias tem o escutatório fazendo ai um perfil de banda de CD não é mesmo Nathan? a gente faz um perfil dos artistas contemporâneos e agora também a gente vai começar a falar de grandes obras inclusive a próxima posso falar já do que a gente vai abordar? já sabemos da próxima e já temos um calendário inteiro recheado de escutatório então o que nós teremos semana que vem? semana que vem nós teremos um perfil da banda O Rapaz será que eu amo? muito bom e se você tem sugestões assim de artistas que você desejaria ouvir no escutatório você quer aprender mais você quer saber o perfil pode ser um álbum também e coisa e tal letras de música qualquer coisa manda aqui pra gente arroba escuta que é bom em todas as redes sociais isso ai como nós já falamos essa nossa segunda temporada nós estamos indo pra rua se você tiver algum projeto ai aqui em Brasília na região aqui no Cerrado fale com a gente a gente quer ir até você e dessa vez nós estamos de volta aqui porque gostamos muito né? do chocolate na Arrubato Chocolate Bar venham conhecer aqui na 708 barra 9 Norte valeu valeu muito obrigado a produção é urgente no fundo do coração muito obrigado hoje é muito bom maravilhoso muito obrigado pela oportunidade valeu todo o coração